O que era do bagulho E a parte dos traga pra mim É bicho do coração Essa é a nossa plataforma do curso de Estrutor to Dance Super tecnológica e simples de manusear Clicando no começo aqui você vai descobrir o passo a passo Da nossa metodologia de aula eletrizante Lá dentro também tem um módulo sobre Mentalidade do herói, empreendedorismo com dança Você vai descobrir como liderar o maior movimento Da sua região Além disso você vai ter acesso a conteúdos De como você pode criar as suas melhores aulas de dança Lá dentro também tem Dois repertórios pra você criar o seu primeiro plano De aula to Dance Não é só isso, você vai descobrir a nossa forma De coreografar as melhores coreografias Eletrizantes Você vai ter acesso também a seis bônus Exclusivos É isso mesmo que você está escutando Tudo isso dentro dessa plataforma E se você quiser emitir o seu certificado Olha, é de forma automática É só assistir todas as videoaulas É muito simples Então se você ainda não faz parte do time dos heróis da dança Essa é a sua opa Mandela Gata de um metro e sessenta Ele de um metro e oitenta Calma, me bota com calma Calma, se nós não aguenta Quer botar tudo, soca tudo Que cara maluco é Botar, 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 botar tudo Fiz lembrar do tempo que nós dois matava a aula Era só tacada na boneca da danada Vai tomar sessão de trap igual toma batada Era só tacada na boneca da danada Mandela Gata de um metro e sessenta, ele de um metro e oitenta Calma, me bota com calma, calma, se nós não aguenta Quer botar tudo, soca tudo Que cara maluco é botar, 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 botar tudo Mandela Gata de um metro e sessenta, ele de um metro e oitenta Calma, me bota com calma, calma, se nós não aguenta Quer botar tudo, soca tudo Que cara maluco é botar, 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 botar tudo Mandela Mandela Gata de um metro e sessenta Só na intenção de pique, então vai toma, vai toma Toma, despercebida Vai, toma, toma, vai Parou, votou, vambora Toma, despercebida Vai, toma, despercebida Só me dá uma chance Aproveita que é o Ei, PH Calvi, vai mandando pra elas, pô Espetacular o sorriso dessa princesa Impressiona, manda, rosa dela, pateta Dá umas amigas, pra ela dar conta Três ela se feita, três ela mami Tu, tu, nós, bota, né Vai, PTK, manda pra elas Vem cá, pra me dar, pra tá sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando, né Pra ela me ver que ela já vem de perna aberta